Eu vou encaixar no beat, o funk pra minha uva Tiro doce dessa criança, vai ficar com a baba de bruxo O bicho volta, deixa com o funk Olha parceiro que eu sou tiradente Você não é jogador completo Você vai pro banco, é incompetente E deixa, não faça sua bosta Que eu tô no caminho Você é o apostador, eu sou o robôzinho Verdadeiro, te falta muita atitude Porque eu já matei todo mundo E o Fred Krug quer ser o meu pesadelo Só que eu tô medonho Nunca que o pesadelo vai ser maior que meus sonhos A gente já sofreu repressão policial Até eles entenderem que essa porra é obra-prima Batalhado a leste, bagulha trincheira Só sobrevive quem manda a feitadeira Batalhado a leste, bagulha trincheira Volta o dinheiro pra lá, pega o lado Vai, vai, vai O Colosso, consegue tirar a mão do seu celular daí? Salve, salve, meu parceiro WM Mano, parabéns Sem maldade Cola a carinzinha, cola aí pra entrevista também Quem é essa menina aqui? Você conhece? Não Pra quem não sabe, isso aqui é o famoso trio de tiradentes Nossa Tem uma foto do Rio de Janeiro foda Da hora A gente já viajou um pouquinho De verdade Aí WM, parabéns aí Da hora Já chegou o Yogi também aqui Parabéns pela edição que você foi campeão Calma aí Deixa eu só fazer essa pergunta Que edição? Que edição, mano Que edição, sem maldade Eu quero saber, mano Como é que você se sente Depois de ganhar uma Batalha da Leste Depois de tanto tempo Porque eu sei que a gente teve a pausa E a gente ficou uns anos parado Querendo não correr da pandemia Como era antes Desde as suas primeiras vezes Que você colocou na Batalha da Leste Como é agora ganhar Depois de tudo que você viveu E várias paradas que você está conquistando Que você vai conquistar Ah, tá ligado, né, parceiro Tipo, o professor virou pra mim E falou assim Então, tô zoando Aí, tô felizão Tô felizão Por causa de qualquer cena Fazia muito tempo Que eu não ganhava a Leste A ponta da pandemia Como você falou Na volta eu colei Bati na trave Acertei o ângulo, tá ligado Mas perdi a final Entendeu? E aí, tipo Por causa da agenda Das viagens Eu fiquei mó cota Sem colar aqui na Leste Tava malzão Aí, tipo Graças a Deus Hoje eu pude colar E consegui rimar bem Consegui sair campeão E eu não consigo explicar O que acontece Eu venho pra Leste, viado Tipo, eu rimo na Leste Porque eu não rimo Tipo, em 50 batalhas do mês Tá ligado? Aqui é Parece que foi feito pra mim Tá ligado? Parece que foi feito pra mim Foi feito pra mim Pra mim Deixa eu me dar o salve Aí, família O bagulho é o quê? Tá ligado? Acho que pra mim, mano Que eu, tipo Perete os manos aí Que é macaco velho do bagulho Tá ligado? Racista Calma aí, tio É o modo de falar Mas aí Vamos fazer assim Vamos manter a Zona Leste Na entrevista Licença É, Zona aqui no cola Entendeu? Mas aí Nos termos Nos termos Nos termos O bagulho é o quê, mano? Mal gratidão, tá ligado? Tá batendo de frente com o WM, mano Porque ele é um mano que viu eu começando, tá ligado? Ele é um mano que viu eu chegando pra ele Quando eu não tinha nada Falando pra ele É, irmão Sou seu fã Essa inspiração E hoje, mano Nós, tá ligado? Batalhando por causa de uma rima Perdendo por causa de uma rima Um bagulho muito gratificante Cê é louco E eu consegui tirar do regional Bravo, parabéns Tá lindo Sou seu fã Irmão, tio Pra quem não sabe, viado Eu conheci o Yonggi Quando ele tava começando O vulgo dele era outro, tá ligado? Hoje ele é maior que eu Mas quando eu conheci ele Ele bati aqui, ó Tá ligado? Peguei no colo, família E aí, família? E aí, família? E aí, Thiago? Fala nunca, Thiago Vamos manter, vamos manter Paulista? E aí, Thiago? Vocês falaram de macaco velho Não sei o que Velhotes, não sei o que Colo desde 2000 Aqui Fala sobre um MC Vocês tem direito de falar um MC Da nova geração Nova geração Que vocês acham a bala Vocês são macacos velhos Não sei o que Não sei o que Fala um MC Que vocês acham Que tá ligando Quero falar um bagulho aí Acompanha esse menor Que ele tá rimando muito E eu já comentei dele de uns dias Já coloquei no comentário Tá ligado dele? Que eu vi ele rodando as batalhas Na zona leste Poucos menores Tem essa disposição Bili-bili Tá ligado? Moleque bom da zona leste Você ia falar também? Fala nunca Fala nunca, Bili-bili Vou falar outro Fala aí, eu falo outro Aí, sem maldade Eu vou falar outro mesmo Outro MC da nova geração Tá ligado? Lil V, parça Pica uma bomba sem dinamite Tá ligado? Quanto mais você cheira a pão Mais você fica correndo Dessa geração É o verme do Lil V É o verme do Lil V Depois acompanha Mas aí Bili-bili e Lil V Mano Os melhores da nova geração Pega daqui Dessa geração Fechou com vocês Macaco velho igual Que tá rimando mais Agora E é da época de vocês Ah, que tá rimando Depay, Depay 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 é da nossa época Você tá ligado, Depay FLP Também É da nossa época E tá destruindo tudo Mas agora, mano Dando oportunidade agora É o Depay, mano Depay, cara Depay é Aí, amanhã vai ganhar O Rodonal junto É o Depay, certo? Quem não votar pra nós Tá ligado Tá ficando a composição Aí, eu vou finalizar aqui Com o campeão, mano Da hora Energia aqui Pessoal, tá todo mundo animadão Aí, WM Quero saber pra você agora Como é que é pra você Ter colado em várias batalhas aí, mano Ter colado Ter feito toda essa carreira, mano Porque eu te conheço, você tá ligado? Você era só na antigadente Nós colabamos na Batalha da Aldeia lá, mano No sonho de ser sorteado, mano Fala aí como é que era Hoje em dia Você tá confirmado pelas maiores batalhas Mano, o WM não tava colando na Leste Por conta disso Ele tava todo sábado com um compromisso Com uma batalha diferente Que já tava marcada há muito tempo Então imagina como é que tá a agenda do cara Tá ligado? O bichão tá foda Fala pra mim Como é que tá sendo isso aí Depois de tudo isso? Ah, mano Era um sonho, tá ligado? Eu lembro que a primeira vez que eu viajei Eu tive que trampar no vagão Em dois meses inteiros A juntar o dinheiro, tá ligado? Caralho, tô lembrando agora Você lembra do Rio de Janeiro lá, mano? Eu lembro, pô Lá no vagão No vagão Tive que trampar dois meses inteiros A juntar o dinheiro Pra poder viajar as primeiras vezes Depois eu tive que ir no estado Trampar no estado mesmo Lá no Rio de Janeiro No metrô Quantas vezes eu rimei lá com a lei, tá ligado? Você também já presenciou E hoje, graças a Deus, tá ligado? Vem os convites Pra poder viajar E é um sonho realizado, irmão Porque Sei lá, viado Trabalhei pra caralho Tipo, passa geração, vem geração E eu ainda continuo correndo, tá ligado? Participando dos eventos grandes Mas isso é persistência, mano Vários menores aí Várias pessoas que estão assistindo aí Mina, mano, Mona Que faz rima Se você quer ter uma oportunidade Em um lugar almejado, mano É persistência Vai atrás e persiste Pode não ser hoje Pode não ser amanhã Pode não ser daqui um mês Daqui dois meses Mas vai chegar, tá ligado? E é isso É isso, meu irmão Tamo junto, hein Valeu sério, mano Quero ver o sábado que você tá aí, hein? É, nossa, isso Tamo junto, mano Aí, queria ver uma batalha Do Tavares contra a Karenzinha Eu faço o beatbox Ixi, mano, do nada Sai fora Vocês vão ficar assustando a imaginação Vai lá, Karenzinha Desafio De que jeito? Faz o pix que a rima chega, irmão Faça a chave, viu? Faça a chave Que isso, irmão